Olá, eu quero hoje conversar com vocês sobre as soluções que nós temos que construir para superar esse momento tão desafiador dos planos de saúde da nossa Cassemes. Afinal de contas, nós construímos juntos através de uma gestão democrática e participativa e assim manter as condições ideais para que o nosso plano de saúde continue a se desenvolver, continue a investir nas nossas estruturas. Nós temos hoje a maior rede hospitalar, o melhor plano de saúde do Estado, a um custo muito abaixo do que praticado pelo mercado de planos de saúde. Só para vocês terem uma ideia, a nossa receita média por beneficiário mês é de 300 reais, cerca de 300 reais. A grande parte dos planos de saúde semelhantes ao nosso tem aí uma receita média acima de 550 reais. Ou seja, nós conseguimos gastar muito bem o dinheiro que nós arrecadamos e ainda conseguimos investir em estruturas hospitalares, ambulatórios, clínicas de diagnóstico, programas de prevenção que ajudam a oferecer a melhor assistência à saúde para cada um de vocês.